Fala torcedor ao viver de tudo bem? Recebeu proposta do Palmeiras, foi confirmado, camisa 10 canhoto pode virar sombra de Rafael Veiga. Os estaduais vão chegando ao final e a preparação de olho nas principais competições da temporada precisa ser botada em prática definitivamente, até porque não resta muito tempo. Quando se trata do mercado da bola, até as equipes que tiveram destaque neste início de temporada estão se movimentando, mesmo que apenas em situações pontuais. Vários já anunciaram uma lista extensa de novidades, com a intenção de uma reformulação no elenco, mas por outro lado, alguns aproveitaram as mesmas peças que já estavam vinculadas e apenas agora analisam uma ou outra nova opção. Quem se encaixa neste segundo estilo é o Palmeiras, mesmo que tenha perdido nomes importantes como Scarpa e Danilo. Sabendo das chances de Rafael Veiga ser negociado em breve, talvez no meio ou final deste ano, a chegada de um meio campista de criação não é descartada. Nessa linha, uma notícia bombou na Argentina. Para não perder as últimas notícias do Palmeiras em primeira mão é muito importante que você deixe o like para o YouTube e continuar divulgando essas informações para você. Continuando, Matias Rojas, um dos principais jogadores atualmente do Racing, estaria sendo desejado pelo Verdão, justamente por ter características que agradam. Se não bastasse isso, de acordo com o site Racing de Alma, os paulistas já teriam, inclusive, feito uma proposta ao gringo, com três anos de contrato, que seria bem mais vantajosa do que os concorrentes. Vale lembrar que o contrato do camisa 10 junto aos argentinos vai apenas até junho de 2023, ou seja, pode assinar um pré-vínculo com qualquer interessado sem custos. Importante destacar que os torcedores hermanos estão cada vez mais preocupados com esse futuro incerto do craque, ainda mais por viver um grande momento na equipe e ser o mais decisivo no ataque, com ótima marcação, bom passe, desequilíbrio individual e gols. E aí, torcedor palmeirense, na sua opinião você acha que o Rojas seria titular no Palmeiras? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários, pois sua opinião é muito importante para o Verdão. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento eu te atualizo com mais novidades.